Música Pera, 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 pera Pra você que tá aí do outro lado e que adora os meus vídeos Eu tenho só que pedir o seu like e a sua inscrição aí embaixo Antes desse fabuloso vídeo de recebidos começar, meu amor Tchau, tchau, que você tenha um ótimo vídeo Deixe seu like e se inscreva aí embaixo Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago esse recebido da... Foca Personalizeideias.com Foi a Mayara que me mandou com muito carinho esse pacotinho Então eu vou abrir e já mostro pra vocês o que veio nessa beldade Beijos, até daqui a pouco Eu já abri o pacotinho, gente Ai, olha que graça Adesivos da Fernanda Aí tem personalizado com o meu arroba lá do Estúdio Grã Estúdio da Fer Estudar Fernanda Ai, olha que meigo E os adesivos da Fernanda Aí ela pegou os tópicos que eu mais amo Que é coruja Lhama Cacto E flamingo Que eu já tinha mostrado lá no Estúdio Grã Além do de unicórnio e coração Eu queria agradecer muito a Mayara do Personalizei Ideias Aqui ela me mandou o cartãozinho deles Personalizeiideias.com E aqui estão Designer gráfico, criativo e personalizado Para marcas, produtos, festas e presentes Aí tem o WhatsApp dela O Face, o arroba lá do Insta Daqui do Insta Sigam ela lá, pessoal Eu vou deixar o arroba dela em algum canto Ó, esse vídeo vai ser postado Tanto nos meus stories do Insta Quanto no meu canal do Youtube Então, em qualquer rede social que você esteja vendo Acesse lá as dela Porque é muito show o trabalho dela Olha que mara Obrigada, viu Mayara Beijão, linda E eu amei De verdade Tchau 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 Tchau